MÚSICA É do Palmeiras Confira comigo no replay Foi, 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 foi Ele me engoliu a nova dele Quando eram jogados redondos 10 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro Ela foi lá Balançou o capim no fundo do gol do Santos MÚSICA 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 Olha o escanteio, vim, bola parada, bola perigosa Passou por todo mundo GOOOOOOOL Do Palmeiras Miguel Número 9 Aos 6 minutos do segundo tempo Para a alegria do torcedor do Palmeiras Miguel Ele é centroavante Tem que estar bem colocado O primeiro foi de cabeça O segundo foi assim, ó De pé direito Furando a rede aqui do Luizão MÚSICA Aguarda a autorização do árbitro Lá vem o Biancone Partiu pra bola Pé direito Correu Bateu GOOOOOOOL Legal veira MÚSICA MÍQUEL Construledores MÚSICA LOS A bola é boa para bater, olho no lance, ninguém! Opa! Penalidade máxima! Opa! 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 A esquerda aí, o Palmeiras retoma. Cicinho, bom lance. O Miguel fugiu pela direita, rolou para o Adriano. Esticou a perna, não alcançou. A bola vai para a linha de fundo. Olha aí o lance. Miguel atravessou na entrada da área e o Adriano chegou um pouquinho tarde. Foi um grande momento, cresce o Palmeiras. Aí o Afonso já trabalha, ganhando o primeiro, toca a bola curtinha para o Miguel. Tavelinha feita, bonita, francinei, rolou para o gol, passando o Palmeiras. Palmeiras, gol do Palmeiras. Palmeiras. Pega, pega, pega. O Hugo ficou prendendo a bola, lançou para o Biancone, recebeu de volta, bateu, cai para a fazeira de chegada. Outro cruzamento dessa vez, rasteiro. Ele vai tentar de novo. Agora com o pé esquerdo, jogou para a área, toca de cabeça, bola vai para fora. Mais uma grande chance do time do Palmeiras. Quem chegou para o cabeceio foi o Miguel. Que detalhe interessante, né? No Felipe é destro. Com o pé direto não foi bem, não. Com o pé esquerdo é assim. O erro do jogador do Esportivo Brasil, Diego Teodoro. A força levantou no segundo pau, tentava o Gabriel, tocou de cabeça, o Miguel. E é marcado o que eu esqueci? Não, não. Não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto